Uma empresa constituiu em 15 de setembro de 2017 comissão de conciliação prévia com atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho rávidos. Em seu âmbito, um dos representantes que a compõe, eleito pelos empregados, foi dispensado sem justa causa em 23 de janeiro de 2018. A dispensa é válida porque somente são detentores de estabilidade no emprego, até o término do mandato, os integrantes de comissão de conciliação prévia instituída no âmbito do sindicato. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 625-B Parágrafo 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da comissão, de conciliação prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei.